Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival Vault. Voltando depois de um bom tempo que eu fiquei fora aí por conta de problemas de saúde, mas já estou totalmente curado, já estou totalmente renovado. Não, tô brincando, calma, calma, calma. Eu tô tranquilo, meus amigos. A gripe já se foi, já não estou mais de quarentena. Então, aqui estamos nós, meus amigos, com esse amigão aqui. Olha só, nós estamos olhando bem de perto, para quem nunca viu a fisionomia aí de uma artopleura. Olha só, então aqui está a artopleura, meus amigos. Com esses olhos horríveis, esbugalhados. A artopleura é muito estranha nessa centopeia gigante. Na verdade, uma centopeia pré-histórica. É um dos animais mais antigos que nós temos no Ark, né? Que viveu no período Permiano. Vou até dar uma tirada aqui na cela para vocês verem. Apesar que não há muito do que se ver na artopleura. E esse carnívoro aqui realmente é feroz aqui no Ark, né? E eu vou deixar essa cela aqui para ela, tá? Essa artopleura macho, eu acabei domesticando há um tempinho atrás. Eu coloquei aqui dentro do inventário dela a tocha e também o rifle, porque nós não vamos usar, nós vamos domesticar uma outra artopleura, uma fêmea, para poder acasalar e vir o filhote da artopleura. Mas eu não vou domesticar com o rifle, até porque não é assim que se domestica uma artopleura. As artopleuras são domesticadas de maneira passiva. Ou seja, sem agressividade, se aproximando e alimentando. Mas como se a artopleura é agressiva? Isso você pode me perguntar. Bom, mais uma vez, repelente contra insetos, meus amigos. Nós vamos usar, já usamos isso contra os morcegos. Vamos usar agora também contra a artopleura. E eu domestiquei poucas vezes a artopleura da minha vida. Acho que foi, sei lá, umas três, quatro vezes. Talvez até menos, talvez duas. Então, geralmente, eu sempre domesticava com isso aqui, com carne podre. Que é a segunda comida predileta. Não há ração predileta para artopleuro. Ou você usa a carne podre, que é o segundo melhor, mais efetivo. Ou você usa o caldo do esclarecimento. O caldo do esquecimento. Já que depois que você usa, você pode acabar mexendo nos seus engramas aqui novamente. Bom, como essa aqui é a minha tela, a minha pintura para fazer vídeo, né? Então, eu um pouco estou me lixando para isso aí. Aqui no Ragnarok é mais tranquilo. Aqui no Ragnarok é mais tranquilo. Eu vou usar um rover, é claro, para pegar. Mas você pode usar uma Argentavis para deslocar essa artopleura para um lugar mais tranquilo. No caso, eu vou deixar a artopleura para cá. Para a gente poder domesticar com mais tranquilidade, né? Então, lá vamos nós, meus amigos. Lá vamos nós. Então, como eu falei para vocês, aqui no Ragnarok é mais tranquilo de ter uma artopleura. Por quê? Porque as artopleuras estão num lugar aberto, num lugar onde é mais fácil escapar. Apesar de ter bastante criaturas, muitas criaturas que são bem chatinhas, né? De se enfrentar. Uma aranha, por exemplo, que pode deixar você preso em algum lugar. Olha só que bonito um Ketzel. Vamos sobrevoar um pouquinho mais baixo aqui, ó. Vamos voar um pouquinho mais baixo para voar do lado do Ketzel. Olha só que bonito o Ketzel, cara. Ai, calma, meu Deus do céu. Ai, tá batendo em mim. Desculpa, senhor. Ele reclamou ainda. Vocês viram? Ele ainda reclamou. Bom, então é o seguinte. Então, aqui é mais fácil, porque é tudo aberto. Já no The Island, por exemplo, no The Island, você... Olha, outro Ketzel. Uau! Paraíso dos Ketzels. Então, no The Island, por exemplo, você só encontra em caverna, né? Então, você tem que tirar ela da caverna e blá, blá, blá. A caverna é bem apertada, é difícil, cara. É bem complicadinho. Então, né? É melhor. Aqui no Ragnarok é muito mais simples, né? Bom, então vamos procurar. As artopleuras já ficam por aqui. Mas aqui, como eu falei, apesar de ser um lugar mais aberto, é um lugar ainda assim perigoso, né? Aqui tem tiranossauro. Ali em cima eu vejo alguns Terror Birds. Vamos dar uma olhada para cá. Olha, já tem algumas artopleuras para aqui. Eu vi duas. Eu não sei o que é aquilo ali embaixo, hein? Eu não sei o que é aquilo ali embaixo. Mas, bom, I don't care. Eu vou me aproximar. E agora eu só espero que seja fêmea, né, velho? Eu só espero que seja. Calma. Vamos lá. É louvar a Deus aqui. É bem terrível aquilo lá. Pode ser terrível. Então, vamos ver. Eu acho que eu consigo ver daqui se é macho ou se é fêmea. Será que eu consigo? Ai, eu não estou conseguindo ver. Ai, eu não estou conseguindo ver. Eu esqueci, meu filho, de olhar. Vamos ver se... Ah, é fêmea! Nível 25. Fala sério. Esse nível aqui é terrível, mano. Nível 25. Ah, bom, eu vou levar só por desencargo de consciência. Eu acho que eu já vou deixar a artopleura para cá. Ah, eu já sei onde eu vou deixar. Já que deu sorte com o Onik, eu vou deixar a artopleura aqui, ó. Vou deixar lá para cá, ó. Vamos lá. Agora vamos... Calma desse daí, senhor. Calma. Beleza. Eu vou conseguir jogar ela bem aqui embaixo, ó. Está vendo que o triângulo ali está bem embaixo? Então, eu vou soltar ela, vou liberar ela. Ela vai cair bem aqui. Perfeito, cara. E agora é o seguinte. Eu espero que não tenha nenhum outro animal aqui, demasiadamente perigoso, que queira me oferecer alguma coisa. Algum... Ela já está ali. Que queira me oferecer algum perigo, né? Enquanto eu estiver tentando domesticar a artopleura. A artopleura no nível 25, eu acho que vai ser instant tame, hein, cara? Aqui as minhas coisas são todas no vanilla, mas eu acho que para ela aqui vai ser instant tame, com o caldo do esclarecimento, é claro, né? Vamos já desligar aqui o nosso rover. Muito boa adição isso, rover, cara. Pela madrugada. Então, vamos lá, então. A artopleurinha está por adi. Vamos dar uma chegada para lá, para ver se a gente consegue encontrar. É muito importante. Eu também estou usando aqui a guilisute, né? A roupa camuflada, além, é claro, do próprio repelente. Então, todo cuidado é pouco aqui com as artopleuras. Elas não vão te alcançar se você sair correndo, mas o ácido que elas cospem é realmente bem poderoso. E... Ah! Fala sério! Não! Não, 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 para de bater nele! Droga. Bom, pessoal, estou chegando com uma nova artopleura, mas pelo que eu vejo ali embaixo, parece que tem alguns animais, alguns tigres dentes de sabre que estão por ali, atacando os anquilosauros. Inclusive, o anquilosauro, acho que estava atacando a artopleura, morreu ali, ó. Ele está morto. São três dentes de sabre contra dois anquilosauros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa artopleura mais para cá, ó. Porque aí eu não me complico. Eu espero que não tenha ali, tem Teresina. Eu acho que ele não ataca Teresina, hein? Espero que ele não ataca Teresina. O que mais nós temos ali? Nós temos Iguanodonte. Ai, meu Deus do céu. Será que ele ataca? Será que ele não ataca? Vamos dar uma olhada para cá novamente, se deu uma melhorada aqui. Não, os tigres dentes de sabre mataram tudo. Para onde esses dentes de sabre vão? Vou trazer essa artopleura para cá, então, ó. Vou trazer essa artopleura para cá, então. Vamos para cá. Vou jogar ela aqui em cima, ó. Acho que vai ser muito melhor para mim. E ainda tem um Teresino ali, mas esse Teresino eu vou tirar agora. Beleza. Já liberei a artopleura. E agora eu vou chegar naquele Teresino. E vou pegar ele aqui também, ó. Oh. Vamos lá, volta. Chega mais perto. E... Oh. Meu Deus do céu. Me esclique. Agora sim. Perfeito. Então, já atraí aqui o Teresino. E vou jogar ele aqui para baixo, ó. Vou jogar ele aqui para baixo. Falou, senhor. Aquele abraço, viu, mano? Opa. Acho que ela está aqui, ó. Ela está aqui, ela está aqui. Perfeito. Olha só. Então, ela vai passar aqui na frente. Tem que chegar, infelizmente, próximo da cabeça dela. Opa! Pronto. Pronto. Vocês viram, né? Então, não adianta... Não adianta você chegar aqui nela. Chegar por trás dela para alimentar. Não. Você tem que chegar mais ou menos aqui. Infelizmente, é um pouco arriscado. O nível dela era 55, né? E domesticou foi instant tame, cara. Muito bom. Então, mais ou menos aqui, ó. Nessa parte do corpo, você já consegue apertar o botão, né? Para domesticar. Ela está reclamando que só em misericórdia. Está reclamando mais que o meu personagem aqui que está com sede. Então, vamos lá. E vamos já testar o poder dessa artopleura. Principalmente porque nós temos aqui alguns animais indesejados, né? Alguns vizinhos indesejados, como, por exemplo, dentes de sabre e também um escorpião. Olha só, pessoal. O escorpião está vindo já em cima da minha artopleura. Meu Deus do céu. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai, lá vai, lá vai. Pega, pega, pega. Ih, meus outros escorpiões vieram também. Mas eu acho que a artopleura em si, ela já vai matar. Eu acho, né? E agora pior que foi todos os escorpiões. Ai, ai, ai. Calma, senhor. Eu estou no meio aqui também. E foi um dos nossos escorpiões que acabou matando. Caramba, velho. Meu Deus do céu. Mas eu estou lotado de animais aqui. Bem peçonhentos, né? Rapaz, aqui realmente são animais perigosos. Já que eu estou aqui, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos limar aqueles tigres dentes de sabre. Com todos estes escorpiões e essas duas artopleuras, cara. Vamos lá, vamos pegar aqueles dentes de sabre. Eu posso estar cometendo um grave engano. Mas eu posso estar sendo ousado, né? Eu prefiro estar sendo ousado do que... Falar sério, mano. Olha só, tem até raptura ali. Eles já me viram. Eles já me viram, senhores. Ai, o tigre também. Meu Deus do céu. Cara, a treta foi montada. Meu Deus do céu. A treta has been planted. Olha, era nível 150 esse tigre dente de sabre. E os raptores não tiveram chance também. Olha só. Aquele raptor tomou ferroada até não querer mais. Rapaz do céu. Então, realmente, a força aqui dos escorpiões e das artopleuras foi incrível. E olha, já estão até acasalando. Por falar em acasalamento. É o seguinte, eu não vou deixar esses amigões acasalarem para cá, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar as artopleuras e os escorpiões para cá. E nós vamos acasalar estes animais. Vamos que vamos, pessoal. Bom, pessoal. Olha só. 90% as artopleuras estão acasalando. Cara, foi bem rapidinho mesmo. Elas estão uma do lado da outra aqui. E atenção, essa aqui é a fêmea, né? Então, nós vamos acompanhar aqui a fêmea. Atenção. E olha só. Olha só isso, cara. Eu vou tirar as artopleuras daqui. Ai, meu Deus. Eu acabei chamando os escorpiões também. Não, 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 senhores. O que é? Só as artopleuras mesmo. Então, vamos chamar essa aqui. Vamos chamar essa outra aqui também. Eu vou trazê-las para cá, do lado da minha armadilha. E vamos ver como é que fica aqui o negócio. Olha só, mano. Diferentemente do ovo do escorpião, aqui... Uau! É sério. Diferentemente do ovo do escorpião, ele não é vermelho, né? Ele é rosa. É bem bonito. Gostei pra caramba. E o interessante é que esse ovo aqui já está sendo incubado. Então, é muito bom, né? O escorpião, nós precisamos colocar alguns ar-condicionados, né? Para que pudesse incubar de maneira apropriada. E aqui não, aqui realmente apenas... Deixa eu ver. 20 graus, 20 graus está dando conta do recado. Então, é o seguinte, nós vamos esperar o tempo e logo, logo eu volto. Pessoal, é o seguinte, 50 segundos aqui e olha só a vitalidade do ovo. A incubação do ovo e a vitalidade. Sim, eu tive muitos problemas com esse ovo. Juro pra vocês que eu tive muitos, muitos, muitos problemas. Esse ovo é extremamente frágil, meus amigos. Então, realmente tem que cuidar dele com... Tem que saber o lugar que você vai deixar. Eu aconselho realmente não deixar aqui no relento, como eu fiz, né? Deixar aqui fora realmente não é legal. Deixe dentro de um lugar apropriado, tá? Porque dava uma chuvinha, ele já ficava muito frio. Ficou de noite e ficou muito frio pra ele. Quando o tempo, o clima vai se aproximando do meio-dia, vai ficando bem quente e aí também fica muito quente pra ele. Então, o bom horário é no final da tarde pra chocar esse ovo ou até mesmo no início da manhã. E aqui estamos nós com um bebê artopleura, meus amigos. Olha só isso aqui. Vem cá, senhor. Alô, pare. Isso, chega, para. Para, 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 para. Cadê o bebê artopleura, meu Deus do céu? Ah, ele está aqui. Meu pai amado, olha só. Vou colocar toda essa carninha aqui pra ele comer. Senhor, vem pra cá. Vem pra cá, por gentileza, pra que nós possamos vê-lo melhor. Venha, 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 venha. Pronto, pronto, pronto. Agora sim a gente vai conseguir ver com mais exatidão. E fala sério, como um filhote de artopleura pode ser tão bonitinho, meus amigos. Olha só o tamanho dessas... Eu vou tirar essa artopleura daqui que ela está fazendo muito escândalo, cara. Pela madrugada, está fazendo muito escândalo pro meu gosto. Meu Deus do céu. Então, cara, como um filhote de artopleura pode ser tão bonitinho. Ele está comendo a carne aqui, muito natural, muito normal. E, cara, ele é bem bonitinho, né? Bem gordinho, cara. Muito legal. As anteninhas dele são bem pequenininhas. Os olhinhos não são tão arregalados. E a presa, cara, é bem pequenininha. Muito legal. Olha ele comendo, cara. Que sensacional, velho. Cara, muito top o bebê artopleura. Ele não tem nenhuma mutação, né? Infelizmente, ele não tem nenhuma mutação. Então, não há muito o que falar sobre a geração dele. Mas, cara, muito bacana mesmo. Gostei pra caramba. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo do bebê artopleura. Dos cuidados que se deve ter, tanto ao domesticar quanto ao acasalar. Na verdade, acasalar não é o problema, né? O problema é você cuidar do ovo. Então, manter ele numa temperatura ideal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Habilita o HUD. É 9h20. Até 9h20 ele iria de boa. Mas quando desce 10h, 10h30, o ovo já ia ficar muito quente. Então, já é um horário muito ruim pro ovo de artopleura. Então, tenha isso em mente. Certo, meus amigos? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e de compartilhar. E, é claro, se inscrever no canal se não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival. E vou adiá-forço. Esteja com você sempre.